E hoje o Banha Motul vai até um shopping conferir a exposição da Polícia Rodoviária Federal que comemora os seus 88 anos. A Polícia Rodoviária Federal comemora os seus 88 anos e com o apoio da Via Bahia, realiza no período de 26 a 31 de julho a exposição de viaturas e equipamentos com espaço infantil e mini rodovia. A Polícia Rodoviária Federal trabalha com essa parte preventiva de mostrar a importância da segurança do trânsito que é de todos. Então não só da PRF na parte de fiscalização, mas se preocupa também com esse trabalho preventivo. Então a importância desse evento é mostrar essa importância que todos precisam saber da legislação de trânsito para poder termos um trânsito mais seguro. Expectativa boa, movimentação bacana aqui, várias crianças, vários adultos. Então é uma forma de mostrar o trânsito de uma forma mais eficaz em que a gente se aproxima mais do público. Desde a criança com o espaço da pista, com o sistema rodoviário, a exposição das viaturas, os equipamentos, para as pessoas conhecerem mais a PRF. Esse ano a exposição inovou com a criação da mini rodovia. Como é que ela funciona? A mini rodovia é para você mostrar às crianças de como eles devem lidar com o trânsito. Então é esse trabalho desde o início, desde a infância, para que eles cobrem também até dos pais. A utilização de cinto de segurança quando eles estão no carrinho, a gente exige que eles utilizem o cinto de segurança e cobrem dos pais também quando forem para os seus veículos. Música 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 Música